E aí pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, estou aqui para mais um vídeo, novo sabor, novo Flaminhot, sabores Ruffles. E pessoal, já abri aqui, como vocês estão vendo os dois últimos vídeos da série experimentando, foram sabores de Flaminhot, Doritos e Torcida. Essa é a terceira parte com Ruffles e vamos ter ainda uma quarta parte em breve, ok? Bom, faz tempo que eu não como Ruffles, faz alguns anos já que eu como, mas o meu sabor favorito é churrasco, então vamos lá ver se esse aqui chega às peças. Bom, excelente pessoal, de fato agora o melhor sabor de Ruffles. Muito bom, é picante, não é tanto, sabe? Bom, como eu falei no vídeo do Doritos, fala que é super picante, mas para quem tem o hábito de comer tudo com pimenta, não é tão visível assim, me explicando assim, talvez para alguém que não é tão, assim, tão, tão, como eu falo, é tão, 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 tão acostumado. Se a gente falta uma picante. Mas para quem já está, já tem esse hábito aí, é normal. Mas, tudo bem. Lembrando que o meu Instagram vai até embaixo na descrição do vídeo, se você for louco para aqui, curte o vídeo e deixe o like para ajudar. Caso quer ver mais vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, avisite as playlists, avisite as playlists do canal. Os vídeos aqui praticam quase todos os dias, então é isso aí, valeu, falow e até a próxima. Fui!